O colegiado recursal dos juizados especiais do Judiciário Capixaba se reuniu para julgar 14 processos. Os magistrados também realizaram uma plenária administrativa. O encontro abordou questões como entendimento jurídico e temas recorrentes de ações julgadas, uma forma de uniformizar os procedimentos. Esta foi a última reunião presidida pela juíza Gisele Souza de Oliveira, que encerrou seu mandato. O colegiado é composto por magistrados que integram as cinco turmas recursais dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.